Seu planeta estava à beira de um colapso. Eu consegui impedir isso. É uma guerreira feroz, Gamora. Venha. Ajudarei você. Eu era uma criança quando você me levou. Eu salvei você. Sabe o que aconteceu desde então? As crianças que vieram só conhecem barrigas cheias de céu azul. É um paraíso. Por que você matou metade do planeta? Um pequeno preço a se pagar pela salvação. Qual é o nome dele? Thanos. Ele é uma praga, Tony. Ele invade planetas, pega o que quer e dizima metade da população. Ele enviou Loki. O ataque a Nova York é dele a culpa. É tristeza que eu sinto em você, filha. Eu sabia que ainda se importava. Mas não dava para ter certeza. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês tiveram o privilégio de ser salvos pelo grande titã. Podem achar que isso é sofrimento. Não. É salvação. A joia exige um sacrifício. No quê? Para conseguir a joia você deve ceder aquilo que ama. O universo te julgou. Você queria um presente. Aí ele disse não. Você falhou. Por que não ama nada? Ninguém. Sério. Lágrimas. Não salva nele. Me perdoe, pequena. Uma alma por uma alma. Escolhas difíceis requerem determinação forte. Você é insano. Pequena é matemática simples. Esse universo é finito. Os recursos são finitos. Se a vida ficar sem controle a vida deixará de existir. Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. E quando a extinção veio eu ofereci uma solução. Necessita de correção. Você não sabe isso. Eu sou o único que sabe isso. No mínimo eu sou o único com vontade de fazer algo. Genocídio. Porém aleatório. Imparcial. Justo para pobres e ricos. Me chamaram de demente. E o que eu previ aconteceu. A realidade tende a ser decepcionante. Quer dizer, era. Hoje perdi mais do que acreditaria. Agora. Mas agora não é tempo de chorar. Não é tempo algum. A realidade pode ser o que eu quiser. Tema. Tente fugir. Todos têm o seu destino. O de vocês está aqui. Porque vocês têm a mim. Com todas as seis joias eu posso simplesmente estalar os dedos. E todos eles deixariam de existir. Isso seria misericórdia. Tema. Tema.